Eu sou o líder da parte, quem é o líder da parte? É o B1 B1, meu B1, B1, vamos invitar em everyone, ok? Ai, carai Agora, pô Tem char pra passar pro MyBond? Ele acabou de entrar MyBond, ele vem no Ambitions, não tem não Não tem não Deixa eu ver aqui, calma aí Tem no Ambitions, mano Quem tá no chá do Rafa? Não tem ninguém, não? Tem um Rafa? Não tem Não, o Rafa já tá Não, o Ambitions não tem acesso, não tem acesso Ah, eu preciso logar um level 8 pra ver aqui se tem algum boneco off Vai, vai lurando aí, vai lurando, vai matando, eu vou logar o level 8 Vai, vai logo, logo que dá tempo pro MyBond, se tiver Faço qualquer um, Kalinho, alguma coisa assim Mas não sei, eu acho que não tem Eu tô no Kalinho Porra, eu sou qualquer um, seu bota Vai se fuder Não, foi a Liga de Sol, né? Tá Tá bom, viado O Everton caiu, viado O Everton caiu O Everton caiu O Everton, vem no Everton Passa a senha pra ele O Everton, o Everton caiu agora Passa o Everton pra ele, ô Moleque Moleque O que é que eu passo? Eu passo, passo Mas o Andy, seu privilíbete Foga esse boneco aí, véi Tem alguém na Diva? Tem, 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 viado Eu chamei, chamei, ninguém apareceu, eu passei todos os bonecos Foi mal, foi mal É que eu tava na hand, tava saindo Fui boa Nossa, ele tá velho Far Norte, o Everton, cara Ele morreu? Não sei, viado Acho que não, não tem como ter morrido não Tá na bola, tá na bola Tem, logo aí vem correndo, man Consegue? Consegui Morou Acabamos de matar a primeira linha do sub, tá ligado? É só correr para os aninhos Pô, véi Deixa eu ver se achar aqui que aquele é Só dos tempos lá, chegou Paladinha Bom, Beats tem que colocar acesso ou... Ah, ele mora bem melhor até de noite, hein? Ave Maria, a gente taca muito mais Vem, cara, o Beats é o que o Nightinho leva mais rápido que a gente tem aqui É, tem que colocar acesso É, o conhecido dos caras que pagou a transfer até agora não caiu, viado É, o que é o Nightinho? É, o Nightinho, meu filho É, o Tani Granhuni É, o Tani Granhuni Aqui eu comprei também daquele moleque que vende de lá, cara O Nightinho, lá Demorou 3 dias pra sair, mano Alguém quicou a D.Va? Eu não quiquei, eu não quiquei não Eu não quiquei não Eu não quiquei não Logo de novo, logo de novo, logo de novo Fica do lado da D.Va Shorter fazendo favor, logo de novo Lá tá ali, eu trouxe O Ricardo tá aqui, o Ricardo tá aqui Sem problema, sem problema Sem problema, só vem A uma a gente faz, a gente não pode garantir as outras Mas a uma a gente faz Ah, viu, tá tudo Ô, tem um mocha aí? Não Left, left Agora não tem mais não, velho Aqui, left What? Left monster E eu vou sair, cara Mata lá, Norte esquerda, velho Mata, mata rapidinho Vem, 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 mano Bora, cara Não fica pra trás não, cara Vem, vem com o time, dude Cheguei aqui Vem, pode vir que a gente tá no final Mas quase não vai ter bicho Já cheguei, eu já cheguei Vale, velho, inaugurou uma loja Encostar com o Ricardo, tá? Ricardo e Fabloso Ricardo e Fabloso Tá aqui não Não, mas dá tempo fazer a 2, eu acho, velho Vai lá, tenta Tenta, tenta Qualquer coisa a gente dá tempo Mas eu tá lá, né, tá? Ah, tem problema, lol Ninguém refila, tá ligado? Vai direto É, só tudo Dá o E aqui embaixo, velho Uê, 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 uê Uê, uê, uê Pega um ED, o primeiro da stack, fazendo um favor Fala pro B1 invitar todo mundo na parte B1, invita everyone to the party Vou stack, stack everyone Stack everyone Vai, stack everyone Vai, vem pra stack Vem pra stack Vem pra stack Vem pra stack Amor, você não é muito confiável não, cara Melhor você sair e voltar, hein, mano Pega o Shiryu, pega o Shiryu Pega o Shiryu Pega o Shiryu Master, você tem esse líder Oh, shit Aqui, dei uma scale, então, viado Quer fuder, eu falei, pode puxar Falta alguém, stack, ó Pode puxar, vai puxar Ai, quando eu ligou Não, stack É só ele abrir o battle Evitar os cara que tá certo Eu vá, eu vá, accept party Vai, tu aceita a parte Ou evita everyone to the battle Ah, não consigo te ver no battle, viado No resto eu não consigo ver no battle Evita lá dentro, ó Ok, 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 ok E aí, já, pode, pode entrar E aí, já, pode entrar Salve minha escola, agora Tô acostumado no mic, você falou Baito Eu tô aqui parado aqui, igual um... Agora sim, viado Quase todos os bonecos tem acesso É só um lote fake que ainda não O Baito tem sim, viado a 3 aí Tem? Tem? Tem certeza que tem? Tem, porra, tem Demora, eu vou arrumar aqui um bloco de nota Tem as 3 aqui, 1, 2 e 3 Entendeu? Depois, depois da Warzone 1 Não vai pegar a recompensa E vai direto pra 2, viado Não vai retirar Acho que tem algum boneco que tá fazendo a primeira vez aí, Clash? Tem, tem Se tiver tem que pegar O meu É, eu tenho Não, o Kalim pega, we Só o Kalim pega Mas o Kalim já tem uns 3 acessos na BP? Já, já Então, pega, entrega o acesso e vai rápido, tá ligado? Sim, eu vou dando telegram, rapidinho Tem um rede de teleporte aqui, eu vou deixar contigo, Lohan Que boa, de boa Caso um lote fake não tenha acesso pra ele, eu tenho acesso aqui, que demorou Tem um teleporte aqui Tem 44 na friendlist Então, muito boneco eu não aceito Não, mas nossos bonecos tá tudo online, Clash Eu fiz um level 8 com a VIP, tá ligado? Aham, eu vou fazer também Ajuda muito, viado Ajuda muito na hora de passar senha O que é que tá botando o bruxão, é tudo ou não? Sou eu, sou eu, tá no bloco Depois, depois dessa coisa, depois dessa perigona Se não tiver ninguém, a gente vai direto pra 2 Depois 3 Vem Fala pra ninguém ficar de cache, ninguém de cache aberto aí, ninguém posta cache ainda, mano Só vou pedir um favor Cês, tipo, cês tão vendo que todos os bonecos que vocês logaram, tão 100% refilados Com 10, 15 de cap, tá ligado? Então, o que você gastar na Warzone, depois você repõe, mano Se você gastar SD, pote, o que você gastou, você refila, mano Desloga o boneco refilado, tá ligado? Tem que pôr dinheiro aqui, ô Viado Viado, o baito, acho que não tinha pego a recompensa, viado É mesmo? É, fudeu, viado Agora que eu lembrei, sim Lembrei disso Não, não, ele faz normal, velho Ele faz normal, ele só perde a recompensa, Lohan Certeza? Antigamente não dava, antigamente não Antigamente, quando eu tentava entrar no teleporte, cê caia ali no meio É? Aham Aham Aham, eu pensava que perdia Vixe, vamos descobrir agora Qual é o que você achar aqui? Qual é o que você achar aqui? É mais fulano Já vê se tá de blaze aí, doi É agora o noob É, vamos descobrir agora, é infelizmente Foi mal, mas eu só lembrei agora Eu só lembrei disso agora Ah, se fala Espera o Exit, espera o Exit Espera o Exit Fala, cara Fala, cara Fala, cara Fala, cara Fala, pula Fulei, caralho Aí, nós, entra aí, time Vai todo mundo ao sul Vai todo mundo ao sul Go South Go South, Fevernão Eu tava pronto pra Exit Ah, viu? Acho que só perde só do... 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 Aham, acho que aí alguém deve ter pegado Exitar o quê? Cê já ia cair morto Vai no sul, baito Sul, South, baito Foi mal, foi mal Vamo, Daniel Vamo, Daniel Aliago Não precisa cair em Davi, não, Loc Loco Se eles fizeram a 2, eu vou até conferir logo... É, não, qualquer coisa clica no bolo logo É, não, qualquer coisa clica no bolo logo Viva Shoter, aceita a parte Viva Shoter, troca a cor da roupa Não, sai daí, Alex, eu vou levar ele pra aí Viva Shoter 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 Fala pro Beon que eu pego o loot, pode falar que eu pego o loot Beon, deixe o Lohanzin pegar o loot Ah, ok, problema Ah, é... Nós vamos fazer todas as zonas, então vamos ver se o Tchuhu tem gol Ok Ninguém, 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 só o boneco que tá fazendo a primeira vez Warzone E o resto, se não tiver ninguém lá fora, vai todo mundo para Warzone 2, não precisa pegar recompensa Eu vou conferir o bait, beleza? Sim, beleza Vai para Warzone 2, sem o refil e sem o refil e sem o refil Caralho, eu vou ter que comprar, alguém vai ter que mudar a avalanche, então, porque o chart é assim Não, os cara te dá, relaxa, os cara divide lá Pergunta se algum gringo precisa do Warzone 1 aí, Clek Não, depois vê, depois vê, depois vê os acessos, depois vê Ah, tá o Riccardo e mais um aqui, viado Warzone 2? Aham, só se chegar no final lá e injustar Ah, então não vale a pena, não, não vale a pena Pega a recompensa e dá um, depois a gente faz Não, 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 com Warzone não Eles tem dois só, viu Mas a gente, a gente não, os K-Night da gente para ficar correndo Warzone 2 é uma bosta, viu Eu corro, eu corro Não, mas se liga, mas se pegar aí Não, eu tô falando para injustar eles, tá ligado? Tipo, Warzone 1, Warzone 3, dá para ir na Warzone 3 e injustar eles no final Você que sabe, viu Não, aqui, cara, olha só A 2 lá, se segurar o boss lá, segura e perde o PZ Só os EK não atacar Só os meios de ataque e depois perde o PZ lá dentro da sala Warzone 3 e Warzone 2 é muito fácil soar A gente tem que hesitar o time lá e ficar correndo com eles, tá ligado? Mas a parada de injustar a gente tem que levar para a Infected Eles não vão deixar a Infected chegar lá, tá ligado? Mas a 3 dá para fazer com eles trolando não, Lohan? Eu não gosto de fazer Warzone 3 com o Rato não É, mas algum chart põe o Baito não vai poder ir O Baito tem acesso, cara Tem, a 3 O Baito tem, cara E aí, Clek, quer fazer o quê? Eu prefiro não fazer, viado Ah, chegou mais um deles aí, ó Não fazer, viado Não, Ricardo, essa mulher é boa Carmoito vai chegar todo mundo Dá vai, Baito, pode bloquear E na hora que a gente levar a Infected e pedir para o time logar O time não vai conseguir logar todo mundo Porque o valor é bugado, tá ligado? É, pega a recompensa mais depois então Não, só ia conseguir se fosse para injustar, tá ligado? Só vai conseguir se fosse para injustar, tá ligado? Eles tem 3, mas tem injusto? A gente não tinha injusto ontem Tem injusto para injustar os 3 Eu tenho, eu tenho Até o Orange Nori Aqui chegou mais outro Acho que não compensou não, Clek Aqui tá sem injusto Não, até agora tem 2 deles só Faz o seguinte, faz o seguinte Tem o Xerix e o Ricardo só Não tem mais do que 2 Faz o seguinte Desloga aqui Eu vou pegar a PK no Xamon Se ele for atrás Vocês façam Ou então O que dá para fazer O que dá para fazer É o correr lá na frente É o correr lá na frente O Lohan Por que que a gente não espera 20 minutos e loga de novo E faz rápido, tá ligado? Que nem a gente fez agora Não, eles já estão ligados Eles estão online Eles já estão ligados Tá ligado Se o Lohan falou De passar Ok, vamos É fácil Um Knife Se o Lohan falou De passar correndo Pode ser uma possibilidade Mas eu vou chamar de volta É, Lohan Mas você tá ligado Que não vai ser todo mundo Que consegue passar correndo, né? Não, mas aí vocês vem matando Para, mano O Trap Infectedio lá E vocês vem matando É, mano Tá bar... Alguém passou Vai atrás de você Ricardo, vai atrás de você Quer levar o time para aí ou não? Não, não Não, não Não, não Não, não Não Vale a pena Vale a pena Entra no TP, não Entra no TP Entra, entra no TP Entra no teleporte Entra no TP Não, não Não, não Não, não Não, não Não vale a pena fazer Warzone não A gente já fez a 1 Foda-se A gente já fez A gente já fez Depois O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pega a recompensa da Warzone 1 O que eu estou esperando? Pegaram a recompensa agora? Não come em casa não Sim Pega a recompensa da Warzone 1 Coloca lá no DP da Warzone Refila o boneco fazendo a favor E deslogue algum barco Os caras estão logando os bonecos aí É só pegar o boneco Refila e deslogue em algum barco Só isso Ok Então o que agora? Guys Fala que não Fala pros cring Não compensa fazer Warzone com os caras estão lá Tá ligado? Não compensa É só ir cansar É só ir cansar Não vale a pena fazer Warzone com eles Troll-se Ah, talvez Vamos tentar o terceiro O que você acha? Hum Talvez não vale a pena Vamos trocar eles Não vale a pena Não vale a pena É, mas Não vale a pena O Pubis falou que na Warzone 3 Eles só tem acesso ao Ricardo Só o Ricardo tiver acesso na 3 Já dá pra gente injustar lá no final Quer ir? Vamos? Eu também arrisco A 3 deles só tem pra nada Quer ir? Quer ir? Então refila os bonecos Vem refila os bonecos Não fica no muro Tá falando Tô chamando de Kikado aqui Bora nessa porra Não, eu não Cara, eu manjo Trollar Warzone Então eu não gosto de fazer Warzone Como ninguém trolando Porque eu sei que é muito fácil de matar Então eu não gosto disso Tá ligado? Meu Deus Chamando de Kikado Mas Kikado Kikado fazendo Warzone no servidor Ele nem faz Ignora esse cara Quer ir o Warzone 3 ou não? Quer que vamo? Se quiser aí eu vou Bora, bora Mano Eu acho que só tem o Ricardo Véio, acesso Se tiver acesso A gente injusta ele lá no final Véio Tem as 3 frags Os Knight dá pra remover Os Knight dá pra ficar jogando MW de modo tanque Tá ligado? E... E o time dá pra lá organizar e matar Tá ligado? Garante, Klek? A Reborn A Reborn A Jax e a ZV Nans Não tem access for zone 3 E não tem frag também Tem que ver se todo mundo tem injusto também É que eu tenho Ô Lohan Tá aí Lohan? Passa o meu chard aqui Eu vou ter que ir lá Levar meu cadê Mas Lohan O negócio é o seguinte Que tem que ver É uma parada É muito chata